Olá, eu sou o Timóteo, eu sou o Itajaí, estou na profissão há mais de 17 anos, vim falar para vocês sobre o Trend Launch, um pó descolorante com uma qualidade imensa. Hoje eu consigo chegar em tons muito bons, uma qualidade impecável, superando diversas marcas famosas e me apaixonei pelo pó descolorante, me apaixonei pelo resultado que ele dá. Hoje todas as minhas mechas eu utilizo o Trend Blonde e as minhas clientes estão apaixonadas no resultado, na cor, na textura e muito mais pela qualidade da fibra, pelo brilho que o cabelo fica. Após uma descoloração eu junto ele com o Fiber que fica um resultado impecável, sem dúvida. É o melhor pó descolorante que eu já utilizei até hoje, o Trend Launch.